Nos últimos tempos a gente tem falado bastante sobre contas, principalmente sobre colocar o pé no freio na hora dos gastos. No ranking das principais dívidas dos catarinenses, o financiamento está hoje em terceiro lugar. Para muita gente, essa é a única maneira de conseguir realizar um sonho, como o da compra de um carro, por exemplo. Mas tem que se programar, porque se faltar dinheiro para a prestação... Carro novo é uma tentação. Estava sem dinheiro para comprar a vista, e apareceu uma oportunidade boa para eu poder comprar financiado. Se não financiar, não compra? Não compra. Hoje não. Em média, a metade das vendas de veículos são feitas com financiamentos. As despesas com financiamento estão em terceiro lugar no ranking das dívidas dos catarinenses. Mas e se não pagar? É um risco. Depois de não pagar, aí complica bastante. Complica mesmo. Se o financiamento não for pago, o carro pode ser apreendido. Por mês, mais de 200 veículos, entre carros, motos e caminhões, são apreendidos em Joinville por falta de pagamento. O que acontece, segundo a vara de direito bancário aqui da cidade, é que muita gente que parcela um carro, por exemplo, já tem um imóvel financiado ou uma casa alugada. Aí acaba comprometendo mais de 30% da renda. E fica bem difícil de conseguir pagar tudo. A partir do momento que se encontra atrasado, o banco já pode, enfim, fazer a notificação para a pessoa. Ela ganha 20 dias para pagar a prestação depois de notificada. E caso persista no débito, pode ser ingressado com a ação de busca e apreensão. Então, normalmente, o que os bancos fazem é encaminhar essa notificação a partir da segunda ou terceira parcela sem pagar. Se a justiça decidir que o carro deve ser apreendido, ele vai a leilão. A partir do momento que é vendido o carro, isso é integrado no contrato da pessoa. Se quitar o contrato, devolve a diferença. Caso remanesça débito, a pessoa ainda pode sofrer uma execução. Além de perder o carro, tem que pagar mais ainda para o banco. Aí a pessoa fica sem o veículo e ainda pode continuar com uma dívida. O PROCON orienta o consumidor no sentido de que, antes de que se realize qualquer contrato de financiamento, liste as suas despesas mensais e verifique se esses valores contratados cabem dentro do seu orçamento. No entanto, no caso em que o contrato já tenha sido realizado, o consumidor percebeu que não vai ter como marcar com essa despesa, entre imediatamente em contato com o credor para verificar alguma renegociação desses valores. É, e se está difícil encaixar mais um financiamento nas contas, se o orçamento está apertado e se mesmo assim você quer comprar ou trocar de carro, o jeito é deixar o carro zero quilômetro de lado. Tem muita gente preferindo o carro usado. Mas será que na conta final está valendo mesmo a pena, hein? Que não está fácil para ninguém, todo mundo sabe. Ainda mais com a economia do país desse jeito. Só para a venda de carros usados, a crise que tanto se fala não chegou com tanta força. É o que dizem os donos de garagens de revenda que comemoram bons resultados. Com relação ao ano passado a gente cresceu 20% e o nosso mercado está muito bom. O cliente tem procurado a gente para trocar de veículo, porque o zero subiu muito. Com a volta do IPI e com a regulamentação do ABS e do airbag, subiu muito o preço dos novos e nós somos uma opção um pouco mais barata. Entre os usados, os chamados seminovos lideram a preferência dos consumidores. E não é para menos, são carros bem em conta. Só neste primeiro semestre as vendas cresceram 26% em relação ao mesmo período do ano passado. O Juarez está pensando em trocar o seu carro por um seminovo. Se der negócio é trato feito na hora. A gente dá o da gente de entrada e volta alguma coisinha e sai com o carro um pouquinho melhor, né? Com o aquecimento no mercado de segunda mão, a relação entre o número de carros usados vendidos para cada novo é a mais alta desde 2005. Um novo para cada três usados. Os dados são da Fena Brave. A venda de veículos novos tem uma queda grande nos últimos 12 meses. O mercado de vendas caiu esse ano 20%, mas no mês de julho já deu um sinal de recuperação. Em Santa Catarina crescemos 3,39%. Pesquisar os preços é a saída para fazer um bom negócio nesse mercado tão competitivo. É, por mais de um ano pesquisar esse carro aí pela internet e achei um bom preço, um bom carro. Vim aqui e estamos negociando. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar.